Olá, como os da comunicação debate hoje a guinada de cobertura jornalística na TV Globo, no seu principal produto, o Jornal Nacional, e a importância também do estudo da cobertura midiática. Falaremos ainda da desinfodemia e a mais que urgente alfabetização midiática e informacional. Nossa convidada é Eliara Santana, ela é jornalista, doutora em linguística e língua portuguesa pelo PUC de Minas Gerais, com especialização em análise do discurso. Atualmente, ela desenvolve pesquisa sobre a desinfodemia no Brasil em interlocução com diferentes grupos de pesquisa. Eliara também é pesquisadora integrante do grupo de pesquisa multilinguístico e interculturalidade no mundo digital, situado no Centro de Lógica e Epistemologia de História da Ciência, da Universidade Estadual de Campinas, e ela faz parte da equipe de desenvolvimento do curso massivo online de alfabetização midiática e informacional e diálogo intercultural, uma iniciativa mais que bem-vinda da Unesco e Unicamp. Eliara faz parte do National Association for Media Literacy Education e participou da conferência, em 2019, A Path Forward, Elevating Conversation, Unifying Voices, nos Estados Unidos. Com foco na pesquisa em fake news em 2019, Eliara esteve como visitante nas atividades do Media and Social Change, do Teachers College, na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, Estados Unidos. Ela também é colunista do portal de notícias Viu o Mundo, um portal de jornalismo independente do Brasil, e desenvolve oficinas de críticas a mídias e eleições, fake news e desinformação. Olá, Eliara. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né, conversando sobre esses temas todos que são temas muito, muito importantes, né, sobretudo para o Brasil neste momento que estamos vivendo. Então, espero que seja uma excelente conversa. Olha, a primeira pergunta é sobre justamente essa guinada na cobertura que o Jornal Nacional tem feito de algum tempo para cá. Você tem analisado essa questão? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Sim, de fato é uma guinada, né, na cobertura, o que a gente vem observando desde talvez a última sexta-feira, né, quando o Jornal Nacional carimba, né, o Coloquem Jair Bolsonaro, né, o carimbo de culpado pela situação trágica, né, da pandemia da Covid no Brasil. Essa responsabilização, né, em relação ao governo Bolsonaro, ela já vinha ocorrendo no início da pandemia, né, no ano passado, mas depois isso tem uma, uma, isso se altera, então a partir de agosto do ano passado há uma mudança na narrativa, né, nessa construção narrativa, e aí as edições ficam um pouco mais, digamos, mornas, né, sem trazerem, assim, relatando a pandemia, mas não havia um culpado, não havia uma responsabilização explícita, e isso na edição de sexta-feira é colocado, né, eles fazem um recurso que é muito interessante, que é a reconfiguração numa linha do tempo, né, então ocorre essa linha do tempo, e eles vão marcando, né, a reportagem vai marcando as falas de Jair Bolsonaro em relação à vacina e o que foi acontecendo, né, então isso fica claríssimo, né, e um outro recurso é que o Jornal Nacional sempre recupera vozes de especialistas, né, falas de especialistas com relevância, né, para dizerem de determinados assuntos, e com a pandemia isso tem ocorrido, e nessa edição de sexta-feira da semana passada isso ocorreu, então foram os especialistas, né, renomados de instituições públicas de pesquisa que disseram que o governo Jair Bolsonaro não fez nada, né, para deter o avanço da pandemia e não fez nada para resolver a questão da vacina. Bom, isso foi sexta-feira, na segunda-feira nós temos a decisão, né, do ministro Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula, né, na Lava Jato. E aí ocorre uma outra guinada, né, na narrativa, porque o tema corrupção, ele foi um tema muito bem trabalhado ao longo de muitos anos, desde 2014, 2015, né, o que coincide com a operação Lava Jato, então desde esse período o Jornal Nacional trabalha muito bem esse tema e trabalha como? Trabalha simbolicamente, né, com fundo, com cores, né, então havia aquele fundo vermelho, um vermelho intenso, com cano carcomido, né, e por esse cano escorria dinheiro, né, então sempre que o tema era corrupção ligado a determinados grupos, o fundo estava lá. É, isso vai desaparecendo e eu tinha a expectativa de que ele retornar, de que esse fundo retornaria na edição de segunda-feira, isso não ocorre, né, os fundos utilizados foram fundos neutros, né, e a edição ela foi muito, eu diria, equilibrada, né, equilibrada no sentido de mostrar a decisão, de mostrar um viés positivo desse personagem, ex-presidente Lula, que vai retornando à cobertura, né, porque esse repertório, né, o que eu chamo de repertório, que eu trabalhei na minha tese, né, corrupção, que é um tema construído, por que que é repertório? Porque é um tema que ele está presente em todas as edições, né, para construir essa narrativa, né, de que havia uma grande corrupção no país ligada a determinados grupos. E esse repertório, ele foi muito efetivo, ele foi muito eficaz, ele estava presente em todas as edições desde 2015, portanto, são muitos anos aí, né, de construção narrativa, e na edição de segunda-feira isso não ocorre. Então, é uma edição neutra, é uma edição que repercute o caso, que repercute a decisão, que mostra o ex-presidente, né, em momentos favoráveis, então já começa ali uma guinada. Na terça-feira foi a votação da suspeição, né, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e aí ocorre uma nova guinada, porque desde o começo da Lava Jato, o Jornal Nacional atuou, né, os dois sistemas, né, o jurídico e o midiático, atuaram numa parceria que foi uma parceria muito efetiva, né, uma parceria que atuou em determinados momentos estratégicos e que construiu uma linguagem muito própria e uma encenação das reportagens também, sempre muito bem construída, né, os agentes da lei sempre chegavam como heróis, havia ali o fundo, né, o fundo vermelho, o fundo de corrupção, a imagem dos agentes como heróis, mas enfim, então essa cena, essas cenas foram sempre muito bem construídas, então essa parceria, ela foi se efetivando ao longo desses anos, né, e era muito sólida, o Jornal Nacional sempre trazia em primeira mão todas as, todos os vazamentos, né, em momentos que eram momentos muito estratégicos, politicamente, né, falando. Ah, e isso então, e nesse momento, na terça-feira, nessa edição da terça-feira, quando há o voto do ministro Gilmar Mendes, né, a edição trouxe um grande destaque, foram 20, mais de 22 minutos para o voto do ministro Gilmar e o ministro Gilmar era um personagem que não tinha muito espaço no Jornal Nacional, exatamente porque ele questionava sempre a Lava Jato, ele não tinha espaço, os outros ministros tinham espaço, quando havia, né, a votação do plenário, ele aparecia sempre em poucos segundos, e na terça-feira ele tem 22, quase 23 minutos na edição do Jornal Nacional, né, com os dois apresentadores, Bonner e Renata, anunciando trechos do voto e deixando a fala aberta, né, para o ministro. E ele criticou abertamente Sérgio Moro, né, e isso foi colocado, e Sérgio Moro, nessa edição, não foi defendido. Então, ali naquele momento, eu acho que há uma, é uma, o Jornal Nacional descarta Sérgio Moro, descarta a Lava Jato, tenta se afastar dessa narrativa da Lava Jato, tenta se afastar da Lava Jato, né, e dá esse amplo destaque, é, há apenas um momento de contestação, quando Bonner lê, né, uma, uma brevíssima nota falando que o jornalismo da Globo, é, se atém aos fatos, né, que sempre mostra os fatos e, enfim. E aí, na edição de ontem, 10 de março, é, quando ocorre, né, o pronunciamento, a coletiva do ex-presidente Lula, é, essa narrativa tem uma nova guinada, porque é o momento do retorno desse personagem, ex-presidente Lula, num viés positivo, com muito destaque, é, para o Jornal Nacional. Então, a edição, ela foi toda estruturada, né, ela tem um primeiro momento, que é o primeiro bloco, que há uma, um balanço da Covid, né, e é um balanço muito forte, um balanço carregado, é, colocando, marcando ali, né, todos os, os erros, os equívocos, né, e as culpas do governo pela tragédia enorme que a gente está vivendo. Então, esse é o primeiro bloco, e já nesse primeiro bloco, é, há uma, uma, depois de um evento no, no Planalto, né, quando Bolsonaro anuncia a assinatura de, de, de uma, de uma lei para, enfim, é, em relação à vacina, há um evento no Planalto, e Bonner retorna para o Bonner e ele chama atenção, é, falando que é uma coisa curiosa que Delis Ortiz traz, que é, é, o uso de máscara pelo presidente Jair Bolsonaro, né, é, e ele mostra que isso, que em, desde fevereiro, foram 36 eventos do governo federal, né, que o presidente participou, e em nenhum deles ele estava de máscara, e nesse evento ele está de máscara exatamente quatro horas depois do pronunciamento do, do, do ex-presidente Lula, é, que estava de máscara, né, então o William Bonner já faz essa ligação, né, já, já faz esse link, já marca ali a diferença entre os dois, né, o que é uma novidade na narrativa, por quê? Porque até então, o que se construía mediaticamente era a ideia de uma, é, polarização, né, como se os dois personagens fossem equivalentes, Lula e Bolsonaro, como se eles polarizassem o Brasil, então ali, marca-se uma certa ruptura, né, essa narrativa, né, e aí há uma chamada para o segundo bloco, quando entra, é, o discurso, né, a reportagem sobre o discurso, sobre a fala, o pronunciamento desse presidente Lula, e ele retorna ao jornal como ex-presidente Lula, não apenas como Lula, então a referência ao ator, ela é importante, né, porque ela marca ali um lugar, né, de que lugar ele fala? Ele fala do lugar de ex-presidente, ele não é apenas Lula, né, ele é o ex-presidente Lula, enfim, esse é o primeiro ponto. E aí, a reportagem, é, não há leitura da nota que a Globo tinha soltado, né, logo após o pronunciamento de Lula, a Globo soltou uma nota muito pequena falando que a Globo sempre se ateve aos fatos e que, é, mesmo que sejam fatos incômodos, mas sempre se ateve à verdade, enfim, é, Bonner não lê essa nota, e não há qualquer menção às críticas, né, nos recortes todos que são feitos, não há menção às críticas que, que Lula fez à imprensa, foram, no discurso, foram críticas breves, mas foram críticas, né, críticas foram feitas, isso não é colocado, isso não é problematizado, nem há, é, qualquer polêmica em relação a isso, né, então esse é um ponto. E os destaques, né, os trechos destacados, são todos trechos muito positivos, por quê? É, um primeiro trecho em que Lula diz que, que sofreu muito, mas não tem mago, né, ele fala, critica Moro, mas é uma crítica breve, ele acena aos, é, a um outro recorte que diz que ele, ele, é, quer falar com todos os atos, com todas as pessoas, com todos os políticos, né, então é um aceno ao diálogo, é, e ele não, é, ele, né, não se coloca como candidato, é, e ele se solidariza, né, aliás, a reportagem aberta com essa fala do presidente Lula se solidariza, é, com os milhões de brasileiros que estão sofrendo com a Covid, né, então são, é, todos os destaques são muito positivos, né, para, para a figura de Lula, né, para a figura do ex-presidente, é, não há comentários, né, dos apresentadores, né, eles não, não comentam só ao final da reportagem que, que Bonner, é, se alienta que Moro e Dallagnol não quiseram se manifestar e que o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista à CNN Brasil, né, falou que, que estava, assim, preocupado com vacinas e que, é, o que Lula dizia não, é, não fazia sentido. Então, foi uma cobertura, de fato, muito positiva, né, né, toda a edição, ela foi construída, assim, para dar esse peso e, e a reportagem foi muito positiva, né, não há, não há, não houve nenhum fundo, os fundos eram neutros, né, a bancada estava, a Renata de Branco e o Bonner com uma roupa clara, né, uma camisa clara, uma gravata mais clara, é, o fundo era neutro, a imagem do Jornal Nacional, então não há nenhuma construção aí negativa, é uma guinada, uma guinada enorme, né, mas nós estamos falando aí de players, de atores que estão jogando, né, e quando a gente pensa e fala e discute sobre narrativa, é, a gente precisa pensar que a narrativa é discurso e que isso se liga à construção histórica, né, ao momento histórico, ao contexto histórico e que isso pode mudar, né, claro, né, isso são, são construções e a gente precisa, não, não, a gente não pode pensar, ah, a Globo é má, agora a Globo é boa, não existe isso, né, nós estamos falando de discurso, estamos falando de narrativa, que se liga a construções e a momentos históricos, né, então é disso que se trata, é, então acho que foi uma, uma guinada interessante, por quê? Porque esses últimos dias reconfiguram, é, a cena brasileira, reconfiguram a cena política brasileira, né, não há dúvida, nós estamos aqui, é claro que ainda está distante, né, de 2022, mas nós já estamos aqui no, outro momento, nós vimos numa, numa, numa questão, no momento X, nós estamos em outro momento, né, isso pode se reverter, óbvio, sempre pode, estamos falando de história, de contexto histórico, construção histórica, né, pode se alterar, mas, no momento, né, essa edição do Jornal Nacional sinaliza, sim, eu acho que sinaliza aí, é, uma enorme insatisfação com o governo Bolsonaro, enorme, que essa narrativa, aliás, ajudou a colocar na presidência, né, ajudou a colocar Bolsonaro na presidência, não tenho dúvida, a parceria com a Lava Jato funcionou nesse sentido, né, tirou um ator de cena, que é o ex-presidente, colocou o outro, que é Jair Bolsonaro, atual presidente, e agora isso, de alguma forma, está se invertendo, né, porque o ex-presidente Lula retorna num viés muito positivo, e Jair Bolsonaro está com uma peste bastante negativa, né, como isso vai se desenhar até 2022, é, é, é difícil prever, né, é, mas eu acho que há sinais e sinalizações que são importantes, né, é, porque a edição podia ter privilegiado alguns pontos, podia, inclusive, ter sido apenas na voz indireta, ou seja, os narradores falando o que Lula disse, né, é, não precisava ter colocado a imagem de Lula, podia ter colocado uma imagem, é, ele chegando, imagens gerais, e depois eles iriam reportar o que ele disse, mas a voz, né, a voz, aí, pensando na voz simbólica de Lula, ela foi colocada, né, em horário nobre, falando para milhões de brasileiros, né, isso é um fato, é um ponto inquestionável, muito positivo, né, sim, é, então, por isso que eu considero uma guinada, é muito interessante, sinalizadora, né, eu acho que de vários passos, aí, para frente, acho que falei demais, né? Não, foi ótimo! Então, você é pesquisadora da questão que já foi levantada pela ONU, inclusive pela OMS, durante a pandemia, que é a infodemia e a desinfodemia, eu queria que você explicasse, é, cada um desses termos, e falasse um pouco desse seu trabalho em relação a isso, já que a gente está levantando a questão das narrativas. Bom, com relação à desinfodemia, né, há uma pesquisa, um trabalho interessantíssimo, muito profundo, né, da Unesco, que foi divulgado em abril do ano passado, né, o que que é, em linhas gerais, a desinfodemia? É esse excesso, é uma pandemia de desinformação, né, durante a pandemia de coronavírus, né? Durante a pandemia da Covid-19. E por que essa pandemia de desinformação? Porque a desinformação é, sim, um grande, enorme problema, né? É um fenômeno, e aí a gente precisa compreendê-la como um fenômeno, que é complexo, né, não é, não se trata de informação errada, de informação equivocada, ou de fake news. As fake news são uma ponta desse processo de desinformação, né, e sobretudo no Brasil, ele é um processo muito grave, por quê? Porque ele envolve vários sistemas, sistemas, né, sistema midiático, em alguns momentos sistema jurídico, né, o sistema político, né, numa produção que é uma produção, eu diria, bastante profissional, né, por quê? Né, muitas vezes quando se conversa, se fala, debate, fake news, né, existe lá o argumento, a falácia, enfim, de que as fake news sempre existiram, eram boatos, e que isso toma outro rumo com as redes sociais, com a internet, enfim. Bom, os boatos sempre existiram, de fato, mas eu não gosto dessa, dessa ligação, né, dessa, enfim, dessa colocação das fake news como boatos, porque também são construções bastante, e a gente precisa pensar isso como fenômeno no Brasil, né, tanto a desinformação, como esse braço da desinformação, que são as fake news, porque são fenômenos estruturados, né, são fenômenos que têm ali uma produção, que têm atores por trás desses fenômenos, né, atores importantes, relevantes, que jogam bem, que constroem bem, né, e isso traz enormes prejuízos, né, para o funcionamento do país, funcionamento institucional, funcionamento social, né, para o combate, nós estamos vendo aí, para o combate à pandemia, né, à desinformação, e por isso, né, a Unesco traz esse trabalho sobre a desinfodemia, por quê? Isso impacta no combate, né, à Covid, né, e hoje no Brasil, com mais de 2.300 mortos, que foi, né, o número registrado ontem, nós estamos vendo isso, né, a recusa das pessoas em usarem máscara, né, em função desse, dessa desinformação, né, que é muito grande, e aí no Brasil, e aqui no Brasil, o que ocorre? Os agentes públicos, eles são agentes dessa desinformação, eles são agentes da desinfodemia, né, há peças do governo federal falando da cloroquina, presidente da república defende cloroquina, ivermectina, que é um remédio para verme, né, então não há dúvida de que os agentes públicos, né, no momento em que eles não usam máscara, no momento em que eles se manifestam, né, favoráveis a medicamentos que não funcionam, a medicamentos para verme, né, no momento em que ele questiona a vacina, isso tudo tem impacto, é claro que isso tem impacto, muito impacto, né, e é disso que se trata, então por isso que a desinfodemia, né, que é esse, que é essa pandemia de desinformação, por isso que entender esse fenômeno é essencial, por isso que importa, né, e por isso que importa a gente discutir a desinformação, levar essa discussão, sair talvez da academia um pouco, né, e levar essa discussão para todas as esferas, porque ela impacta a nossa vida, né, ela impacta o funcionamento institucional, o funcionamento social, né, no momento em que uma sociedade como a nossa, é, aposta num remédio para verme e piolho, para combater, né, uma doença que é gravíssima, e aí nós temos o papel dos influencers, nós temos o papel de apresentadores, né, aqui em Belo Horizonte, um apresentador de uma emissora de TV famoso, enfim, reconhecido, ele abertamente nos programas, ele questionava vacina, ele defendia cloroquina, ele defendia ivermectina, e ele morreu de covid, né, muito jovem, é, quantas pessoas ele não teria influenciado nessa conduta, né, então eu acho que é muito, é, é muito grave, é um problema muito sério, é um problema que precisa ser compreendido, e um problema que precisa ser enfrentado, problema que precisa ser debatido e levado, né, a todas as instâncias, a todas as esferas, é, porque não basta, é, não basta haver leis que vão punir quem difunde boato, difunde fake news, né, o problema tem aí, tem aí, é, tem aí um ecossistema de desinformação, tem aí um, né, todo um sistema, um aparato que precisa ser compreendido, né, e que precisa ser levado às pessoas, as pessoas precisam entender, porque um país que teve, que era referência no mundo, em termos de cobertura vacinal, e hoje está discutindo vacina, está se recusando, né, a tomar vacina, está, né, enfim, discutindo vacina, uma coisa que para o Brasil era algo comum e corriqueiro, né, então a gente precisa entender esse fenômeno, precisa entender muito, precisa entender o papel de todos os atores, né, e levar essa discussão para todas as instâncias. Na verdade, como você disse, quer dizer, nessa disputa de atores, a gente percebe que a infodemia e a desinfodemia, ela justamente atende a interesses políticos e principalmente econômicos, né, que grupos são esses políticos, que grupos econômicos são esses que têm interesse nessa, nessa narrativa, né? Sim, porque, agora serei breve, mas só para dar um exemplo, é, a desinformação, ela é um projeto político, porque se você, se uma sociedade é desinformada, nesse sentido, né, ela vai ter menos instrumentos, ela vai ter menos possibilidade de questionar, né, certas condutas, certas questões, certas ações. Vou dar um exemplo aqui bem, bem rapidamente, a questão da economia na mídia, como que a mídia corporativa brasileira, a imprensa em geral, trata questões econômicas? Como que trata, por exemplo, privatização? Não há, de fato, um debate sério, por quê? Porque apenas algumas vozes têm espaço, né, geralmente as vozes do mercado que defendem a privatização. Não estou dizendo que a privatização é certa ou errada, porque eu estou dizendo que é preciso haver outras vozes, é preciso haver um contraditório, é preciso haver alguém que diga, olha, a privatização do setor, do saneamento, básico, por exemplo, pode não ser boa, porque não interessa, não é lucrativo fazer saneamento nas vilas e favelas, por exemplo, né? Então, isso precisa estar... O analismo básico, né? Ouvir os dois lados. Exatamente, né? Ouvir os dois lados, né? E colocar ali, ok, são meios de comunicação, são empresas, certo? Falam, então, de um determinado lugar, mas, então, a gente precisa estar atento às vozes que estão ali falando, né? Porque se eu, se para falar de inflação, para falar de investimento, eu levo sempre a voz do mercado, outros grupos sociais não estão ali representados, não estão tendo voz e mais, estão achando que apenas aquela voz é a voz correta para dizer daquele assunto. Bom, Eliara, você é uma entusiasta da questão da alfabetização midiática, assim como eu, e eu queria que você falasse, quer dizer, a gente abordou a guinada do Jornal Nacional, abordamos a infodemia, desinfodemia, e tudo isso, quer dizer, ela está dentro de um escopo onde a alfabetização midiática, ela é fundamental justamente para perceber essas questões todas na questão, na mídia em geral e no combate à desinfodemia, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu sou uma quase apaixonada, eu diria, por isso, né? Pela alfabetização midiática, letramento midiático, né? Que são a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu estive, né? No estágio, enfim, no tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, no Teachers College, foi, eu vi na prática o letramento sendo colocado, né? Como uma questão essencial, o letramento indo a campo, as estratégias do letramento midiático, da alfabetização midiática sendo desenvolvidas para os estudantes, mas para a comunidade em geral também, para que as pessoas compreendam, né? Porque no fundo qual que é a grande discussão, né? Que envolve o letramento midiático, a alfabetização midiática, é que as pessoas tenham condições, ferramentas, estratégias, percepções para compreender qual é o papel da mídia, das mídias na sociedade, né? Não é para demonizar, não é para criticar, é para construir um pensamento crítico, né? Em relação a esse grande sistema, que é a mídia, né? Que é um sistema essencial, que é um sistema fundamental, que tem um papel, né? Mas que faz coisas questionáveis, como estamos vendo agora, com a Operação Lava Jato, né? Então, eu via lá no laboratório, no Teachers, né? Onde eu estava, que é um laboratório de mídia e mudança social, né? É um trabalho muito bacana, muito empolgante, né? E quando eu voltei para cá, eu pensei, bom, eu termino essa tese e eu quero trabalhar com isso, porque isso é essencial, isso é muito importante, isso é fundamental, né? E é preciso ampliar esse diálogo, é preciso tirar isso um pouco da academia, levar isso para a sociedade, levar essa discussão, né? Levar essas estratégias, é colocar essa compreensão, colocar esse rol de ferramentas, né? De percepções do leitamento midiático a serviço de uma construção social de um pensamento crítico, né? Então, ele se desenha dessa forma e aí há muitas, muitas entradas, há muitas estratégias, há muitas ferramentas, né? Que nos dão essa possibilidade de construção dessa percepção do papel da mídia, né? E é muito bacana ver isso em funcionamento, né? Quando a gente, por exemplo, discute, né? Eu fiz um curso de desinformação e a gente discutia essa questão da economia, né? E aí eu colocava na discussão para o pessoal o seguinte, as matérias econômicas sempre trazem ali pessoas do mercado financeiro, de determinados grupos que falam sobre essas questões, né? E aí a questão da pluralidade, né? Porque nós temos no Brasil uma questão séria que é a concentração dos meios, então isso implica na pluralidade das vozes, né? Na pluralidade dos valores, dos pontos de vista, né? Porque uma notícia é construída, ela é construída a partir de pontos de vista, tem o fato ali, mas o recorte que eu vou dar para o fato é a partir do meu ponto de vista, né? Onde eu vou inserir o quadro em que eu vou inserir aquele fato é a partir do meu conjunto de valores, do meu conjunto, né? Do meu ponto de vista, enfim. E isso é preciso estar claro, né? Isso é preciso, é preciso que as pessoas entendam e percebam isso, né? Então, o letramento midiático, a alfabetização midiática caminha nesse sentido de problematizar e discutir, compreender o papel da mídia, das mídias, né? E aí não só, né? Não só pensando internet, mas pensando as mídias, né? Digamos, tradicionais, a TV, o rádio, né? Qual é o papel do rádio, né? Na questão da informação, da desinformação, né? Pensar nos sistemas, né? Porque se temos ali o sistema religioso, né? Que está de repente em interface com o sistema midiático, o que que isso implica, né? Então, são várias questões e discussões e aí nós precisamos levar isso adiante, né? Ótimo. Acho que foi excelente. Cada questão que você levantou suscita outros debates que vamos trazer para cá e eu queria agradecer a sua participação aqui no programa da BI Rumos da Comunicação. Eu que agradeço muito. É excelente conversar sobre essas questões. Eu espero não ter falado demais, porque às vezes eu me empolgo e vou falando muito, falando muito, mas as questões são realmente muito instigantes, né? E eu acho que muito necessárias para a nossa sociedade, para o Brasil, né? Eu acho que isso tem que ser colocado, como eu disse, tem que sair rodando o país todo, né? E eu agradeço muito, foi ótimo e estou à disposição. para outras conversas. Tá bem, muito obrigada.